E salve meus ninandas, trouxe pra vocês hoje uma game play do Yasuo, Yasuo, que é considerado por vocês e por muita gente o melhor Yasuo do mundo, beleza? O cara é DNA e o cara é realmente um monstro jogando, já fiz uma análise dele um mês passado, mas tô trazendo outra agora, que mano, eu acho que ele é um cara que vale a pena ser analisado duas, três, quatro, cinco vezes, beleza? Meus ninandas, lembrando pra vocês, se vocês tiverem alguma sugestão de análise, não esqueçam de comentar aí pra mim, sempre leio todos os comentários, fechou? Assenta o dedo no like, se inscreve no canal, assina as notificações e também ativa o sininho, fechou meus ninandas? É isso aí, velho. É um pouco complicado porque ele deixa o mapa tampado, né? Eu só consegui essa game play em live, cara, eu não consegui baixar nenhum replay dele. Eu gosto mais de baixar o replay, que aí eu consigo voltar e tal, dá pra gente ver tudo, né? Mas infelizmente eu não consegui, cara. Beleza? Se a gente der essa game play dele vai ser em live aí, então às vezes pode acontecer que alguém deu sub ou algo nesse estilo, né? Porque ele tá em live e tá streamando, fechou? Tá contra um Zed, cara, essa matchup aí, eu acho que, acredito que seja muito skill matchup. Acredito que os lives iniciais são do Yasuo e a partir disso skill matchup, sabe? Mas não sei, né? Beleza, tá jogando direitinho, vai dar o Qzinho pra farmar os minions. Essa matchup basicamente tem uma crítica só nos lives iniciais, né? Contra Zed. Só não pode tomar Shuriken do Zed, né? Acabou trolando no farm. Aí ele liberou o mapa, beleza. Bem melhor agora. Tinha uma ward ali nas Aquaminas. Só que eu acabei não reparando que era... Ah, um rei Karim. É um rei Karim, velho. Um rei Karim do outro lado. É, tem que ficar um pouco safe. Ele não pode agressar pra cima desse Zed, porque ele pode potencialmente tomar um gank, cara. Tem muitas chances dele ter um gank, tomar um gank aí, velho. É, viu? Alguém dando sub ali em cima. Cadê, ó? Tá farmando suave. Tá de boa. O Zedão também não tá tentando fazer muita coisa. Ele deva puxar essa wave. O interessante é você ver, tipo, o que as pessoas fazem... Quais são as rotações que elas fazem, saca? Por exemplo, agora. Vamos lá. Ó, ele vai puxar essa wave. Vamos reparar o que ele vai fazer. Ele vai puxar essa wave aí. O que ele vai fazer? Repara, ó. Já vai de imediato guardar de Angle. Se bem que a ward também não foi a mais certa. Se ele é um pouquinho mais certa ele botar essa ward um pouquinho mais pra cima ali, né? Que ele pegava um pouquinho da visão também do Red. Mas, repara. É... Tá vendo que ele não fica debaixo da torre tentando dar dano no Zed? Ele já... Ele guarda e tenta ver uma forma de rotacionar. Ameaça ir pro bot. Mas ele viu que ele ia dar bom ir no bot. Então, tipo, ele não fica debaixo da torre tentando matar o Zed. Entende? Então, isso aí é um dos erros da rapaziada que joga de aço às vezes, né? Tipo, mano, tu puxou a wave. Dá uma recuada, sacou? Por exemplo, agora. Ele pode tomar um gank. Ele sabe disso. Mas, agora o Gragão ali tá pro counter, pelo menos. Beleza? O Gragão aí. Tá perto. Mas, assim, repara. Ele não tá avançado. Não é porque o Zed mata ele. Ou porque o Zed dá muito dano nele. Ele não tá avançado porque ele sabe que ele pode tomar um gank do Recarim. Tá ligado? Então, tipo... É isso que vocês têm que pensar quando vocês estão jogando com seus campeões. Entende? Ele pode agressivar o tanto de minion que tem. Ele foi. E, ó. Por que que agora ele tá? Repara, ele tem visão do Recarim. Mas ele também... Ó, onde tá o Gragas? Tá vendo? O Gragas tá pro cover. Né? Pro cover. Pro cover. Pro counter gank, né, cara? Hum, vai perder a catapa? Noteworth, guys. Acabou deixando a catapa pra trás ali pra poder, né, ir. Rapaz. Rapaz, esse... O que que ele acha dele curar mais que o meu, velho, né? Vocês já repararam, velho? O cara tomou um milhão de dano e... Deve flechar, né? Hum. Que isso, cara? Ah, deram 100 dólares de donate pra ele. Tô meio um susto ali com aquele... Que porra é essa? Mas é isso aí. Era meio previsível esse flash dele. Já vai fechar ali o... O... A botinha de velocidade de ataque, né? Muito bom. Vou adiantar um pouquinho aqui. O problema também dessa... É o Conquistador, o Healy Game, cara. Tá ligado? É uma merda esse negócio, Healy Game. Repara, ele só tem 15 de dano destacado no Conquistador, saca? Tipo, Healy Game, o Conquistador é muito, muito, muito ruim, cara, né? Nossa, ele tá... Acabou que ele tá errando alguns farms ali. Ó, tem que tomar cuidado porque o Zed pega o level 6 agora. Na real, os dois vão pegar o level 6 agora, né? Ah, uma dica pra vocês, rapaziada. Se vocês são solo lane. Normalmente, toma cuidado porque perto dos 6... Aos 6 minutos é o wave do level 6. Ninguém perdeu o Minions, tá ligado? Então, tipo, normalmente o seu laner vai pegar o level 6 aos 6 minutos. Então, tipo, toma cuidado, tá ligado? 6 minutos, normalmente, é o momento crucial onde os solo lanes pegam o level 6. Ou na wave dos 6 minutos, tá ligado? Com o tempo, você vai pegando mais essa malícia. Por exemplo, ali, ó, tá vendo? Ó, a troca acabou de pegar 6. 6 e 27. O Yasuo pegou 6 aos 6 e 2. Beleza? Isso aqui é só uma dica pra vocês, tá ligado, rapaziada? Porque eu sempre gosto de quando... Tô fazendo análise, eu gosto de dar dicas. Porque se não tem dicas, não é análise. É react, né? Então, eu evito ao máximo fazer react. React. Eu gosto de fazer análise pra gente poder ver onde os caras erraram e etc. Uma coisa importante, reparem, ó. O... O... O head do Recarim tá pra nascer. Então, potencialmente, ele pode tomar um gank aí. Peruque-se, peruque-no. Mas ele tá... Já tá no... 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 O Rakan já tá ali no mid e tal. Mas, tipo, tem muita chance dele tomar um gank aí. Tá ligado? Tanto que pingaram, tá vendo? Ó, o Rakan pingou ali, ó. E é bem provável que o... Que o Recarim esteja pela topside. E se o Recarim for gankar, ele provavelmente vai gankar por cima. Que ele está na topside. Aí, ó. Viu? Viu aí, ó. Viu? Aí, esse gank que ele tomou foi... Era bem previsível. Mas eu acho que ele vai conseguir ser vivo ainda. Não, ele conseguiu jogar bem ainda. Mas, tá vendo? É muito fácil tu deduzir. É muito fácil tu saber que tu vai tomar gank ou não, cara. Entende? Então, um... LoL por si só, você analisar uma partida de LoL não é difícil. Você verificar. Pô, o Red do Recarim tá pra nascer. Tem o Ard na botside dele. Porém, ele não foi na botside. Então, com certeza... Ele tá pela topside. Então, se ele for me gankar, ele vai me gankar por cima. Tá ligado? E provavelmente ele vai me gankar. Por que ele vai me gankar? Porque tem o Atronk debaixo da torre. O Atronk você vai debaixo da torre. Então, provavelmente... E o... Ele tava avançado. Então, era óbvio que o gank seria nele. Saca? Beleza? Mas ele ainda conseguiu resistir ao gank e não morreu. Então, tipo... Fechou ali os itenzinhos. E conseguiu sair muito bem, diga-se de passagem, hein, rapaziada. Laceration, cara. Laceration é brabo. Grande Laceration, cara. E poucas ideias com Laceration não, cara. Opa, agressivou já pra... Foi mais pra tirar um dano, eu acredito, né? Ah, porque o Gragas tá pelo mid, ó. Hum, isso vai ser interessante. Ele tem ult. E aparentemente o Zed ainda... Não tem ult, né, o Zed? O ult do Zed tá pra voltar, na real. Não sei se já voltou ou não. Nice. Nice. Matou. Beleza. Rapaz, quanto sub esse rapaz ganha, hein? Entendeu? Ó, mais um subzinho. Desaparentemente não vai acontecer nada. Nice. Vai pegar mais um. Puxar mais uma wavezinha. O Zed não deve voltar por agora pra rota. Beleza. O que ele vai fazer? Será que ele vai rotacionar? Não, ó. Opa, tá indo pro top. Tá indo pro top. Ótima rotação. Recarim acabou matando. Ó, isso aqui ele vai fazer é muito importante, cara. Se ele conseguir tirar esse aronguejo do Recarim, isso é muito bom, tá ligado? Muito bom mesmo, rapaziada. Tipo, você tira a vantagem do jungle inimigo, tá vendo? Ó, conseguiu tirar o aronguejo do Recarim. E esse aronguejo provavelmente não ia pro Gragas. Então, tipo, fora ele ter pego o gold do aronguejo, ele ainda tirou XP do jungle inimigo, tá ligado? Porque o aronguejo dá muita experiência. Então, mano, tá aí uma dica pra vocês. Vocês que jogam... Vocês são solo laners. Nossa, cara, que jogada... Meu amigo do céu. Que lindo, velho. Lindo, lindo, lindo. Muito, muito lindo, velho. Não ele, gente. Não, ele também é um partidão, mas... Zoeira. Não, sério, mas zoeira. Mas que jogada, hein, velho. Meus amigos... Fico de cara. Eu fico muito de cara com essas playzinhas, tá ligado? De aço, cara. Coisa linda, velho. Ok, saiu vivo ainda, é. Acabou trolando que ele tá com um pouquinho mais do que precisava. Opa, 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 meu amigo. Opa. Ó, repara aqui. Já fechou static. Já fechou static. Puxou o wave ali do mid. Beleza. Vamos lá. A gente não sabe onde tá o recarim, tá? Repara, ó, que ele não fica ali debaixo da torre, tá vendo? Porque ele sabe que ele pode tomar um pouquinho de recarim, ó. Não dá pra ele gankar top, não dá pra ele dar home pro bot. Porque ele pode encontrar o recarim no meio do caminho. O Zed acompanha e acaba se tornando um... Um 2v1, tá ligado? E o importante de mostrar pra vocês é que esse game aqui ele tá em stream, ou seja... Inclusive ele tá conversando com o chat enquanto ele joga. Tipo, ele tá 100% concentrado. Tá vendo? Ó, ele guardou o furacão na... Nossa. O Zed jogou muito bem. Hum... Ele deu... Hum, jogou muito bem também ele. Ele deu um ótimo barrier nas spells do Zed. O Zed flechou o furacão dele. Ele segurou o furacão o máximo possível. Cara, foi clean. Foi bonito isso. Deixa eu adiantar aqui, porque não acontece nada feijoada. Ali provavelmente era ele dando rage no... Por causa de ter tomado o gank, cara. Vamos lá. Nice. Opa, aí ó. Já vai aproveitar pra fazer as galotas. Botou uma wardzinha ali. Ele trocou a trink também, isso é bem interessante. Já fiz as galotas e é aquele mesmo esquema, cara. Por que é importante tu fazer a jungle do inimigo? Porque você só não tá... Você não tá só pegando o gold do jungle inimigo. Você tá pegando... Tipo assim, você não tá só ganhando gold de experiência, tá ligado? Você tá tirando o do jungle inimigo. Então é como se você ganhasse duas vezes. Que você ganha e tira dele, tá ligado? Então tipo, isso é o mais importante. Isso aqui ele vai fazer aqui os... Os... As aquaminas também. O farmzinho dele tá ok. Pegou as duas aquaminas. 135 de... 134 de farm em 14 minutos. Tá nice. Vou voltar ali pro drag. Deve tirar... Beleza. O interessante é que esse game ele não tá jogando full focado, galera. Porque como eu explico, ele tá em live e tá conversando com o chat, tá ligado? Então tipo, imagina. Esse aqui ele tá jogando ainda com a atenção dele dividida. Hum... Nossa. Nice. Nice R no... Na ultzão do dragão. Pô, e o pior de tudo é que ainda que Gragas é muito bom pra ele, né? Por conta disso, né, cara? Acho que esse é o melhor de tudo. Que você jogar com... Você jogar de Yasuo. Tendo um Gragas no time. Melhor coisa, cara. Um Rakan ainda, né? Então... O farm dele, ó... O farm dele, ó. 152 de farm. É meio perigoso eles fazerem esse internal pelo fato do Yasuo não... É, mas eles não contestaram. Beleza, menos mal. Porque o Yasuo não tinha ult, né? Então tipo, eles perdem muito sem a ult do Yasuo, né? Que vai dar B. Repara, vocês falam que eu dou muito B, a galera aí que fala. Mas repara o tanto de B que ele dá, tá vendo? Mas ele dá B certo, ó. Ele tá dando um monte de B, hein? Mesmo assim, tá com... Olha o farm dele. Ele consiste no momento certo de dar B, saca? Fiz um cristal de rubi ali, ó. Interessante. Vamos ver o que ele vai buildar aí, cara. Já vai direto ali para as Aquaminas, ó. Do Recarim, tá vendo? Não vai conseguir nada, mas... O time dele tá ok. É pra tentar neutralizar o Jungle's inimigo. Vamos lá. Armando suave. Ó, talvez aqui seja uma bolha e rotar pro top, hein? Né? Vai rolar treta lá. Opa. Nice. Nice, garotito. Que isso, meu amigo. Muito bem. Eu falei, ó. Falei, possivelmente ele... Era meio, né? Era meio óbvio que ele ia rotar pro top. Tinha muito porque puxar mid. Ele não tinha visão do Recarim, podia acabar tomando gank, etc. Já tem o Arauto no top, já acelera o jogo. Né? Já levaram a T2. Provavelmente eles vão conseguir forçar esse T3. Provavelmente eles conseguem até forçar o Inib, né? Se eles persistirem bastante. Mas não, é. Melhor recuar. Melhor recuar porque o Yasuo tá sem... Tá sem ult. Opa. 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 Beleza. Eu acho que eles conseguiam forçar esse Inib sim, mas... Ficou aquela indecisão, sabe? Uns pingaram pra ir, outros pingaram pra sair. Ficou naquela de... Tá contato assim nada feijoada, né, velho? Ó, ele foi direto ali pra... Ah, ele vai pra Esterac. Pra Esterac ou pra Esterac, né? De novo ele fez as Aquamanas ali, vocês viram? Beleza, tá morto. Ah, essa... Não, eu não entendi essa ult no Reca. Será que foi a melhor opção? Acho que foi meio precoce a ult no Reca, hein? Pessoal, porque senão ele podia aguardar aí pra... Sei lá. Ah, beleza. Mas, de qualquer forma, a ult dele volta muito rápido, né, velho? Então tá tranquilo. O Boaz Aquamanas ele deve ali no Red, acredito. Não. Provavelmente o Red pode estar open, né? O Red do Reca. Ah, não. O... Tá com o Rise. Beleza. Não tinha reparado isso. Ó o farm dele, rapaziada. 195 de farm, 20 minutos. Top farm. Vai dar outro B, tá vendo? Por quê? Porque não tem o que ele fazer no mapa. Então sempre ele dá muitos, muitos Bs, cara. Ele já fechou ali um Cetro Vampírico. Opa. Opa. Hum. Avisar pra ele ter ficado um pouquinho na frente ali do Reca, né? Maybe, maybe. Nice. Rapaz, vai dar muito dano, né, cara? Tipo, dar o primeiro hit não dá nada de dano. Parece que é um Samurai, o Yasuo. X, D. Olha, eu bando que ele tem o ult. Nice. Nossa, ótima wall. Ótima, ótima. Meu amigo, que dano foi esse? É, acabou, vai. FF. Não? Tem mais jogo? Beleza. Rapaz. Tá forte, menino. 212 de Farmer. Nice. É. O jogo agora já tá praticamente encaminhado, rapaziada. Eles vêm fazer o Battle. E vamos encaminhando pro GG, cara. Surreal, cara. Muito, muito dano, velho. Deve dar B agora, fechar a Sterak, acredito, né? Ou ele vai pra Sedenta, eu não sei. Porque ele tá com dois itens diferentes. Ah, foi pra Sedenta. Foi pra Sedenta, né? Direto. Começou com, né? Começou com o... Será que ele vai fechar a Sterak? Será que ele fez o Cetra Vampiro? Eu falei, mano, acho que ele vai pra Sedenta. Cara, engraçado. Parece que o Conquistador não tá procando. Olha isso. Só 246, cara, no Conquistador. Estranho, né? Tem muito boninhaço que tá optando pelo... Pela botinha, né, cara? Do que o Conquistador. Enquanto agora eles vão puxar bot. Bem estranho eles puxarem bot, né? Porque, tipo, tem dois nips top abertos. Top e midi abertos. Né? Sei lá. Cara, o bot agora é meio... Estranho. Mais um ok. Será que vai dar gameplay, son? Aparentemente não. Opa, opa, opa. Hum... Acontou, mas não aconteceu nada. Ele guardou a ult dele. Foi esperto. Aquela que já tava morta, né? Meu amigo, só atropela. Só atropelaram. Meu, que dano. Meu Deus. Cara, que é muito bonito ver o Yasuo bem jogado, né, rapaziada? Meu amigo. Aí, ó. Parece o Yasuo do time de vocês aí na soloquim, né? Mesma coisa, né? Yasuo do time inimigo, né? Só se for, né, velho? Yasuo da soloquim só se for do time inimigo aí, ó. Yasuo do time inimigo aí, ó. O próprio. Aparentemente vai ser GG. Nice, rapaziada. Isso aí, cara. E aí, rapaziada? Vocês curtiram? Gostaram? Vocês acharam o Yasuo dele realmente quente? Ou não, velho? Vocês acham que tem algum Yasuo melhor do que o dele? Comenta aí. Beleza? Que eu vou estar olhando todos os comentários. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de me dar sugestões. Quem vocês querem ver nas próximas análises. Qualquer feedback positivo eu estou aceitando. Ou qualquer feedback construtivo eu estou aceitando. Tá bom, rapaziada? Por isso, não esquece de se inscrever no canal. Vai aparecer aqui o negocinho do Shigo. Também não esquece de ver esses outros vídeos. Tamo junto, meus lindos. Espero que vocês tenham curtido. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão. Tchau. Tchau. Tchau.